Hoje nós vamos fazer essa cor usando esses pigmentos. A nossa inspiração foi o azul que nós usamos nesse banheiro. Pra chegar nessas tonalidades mais complexas, a mistura nunca é feita com um pigmento só. Nós começamos com 10 gotas de pigmento azul pra 100ml de tinta branca. E logo partimos pra 1 gota de pigmento amarelo e 4 de pigmento preto. Não podia faltar o nosso teste de cores. Depois de duas de mãos, espera secar pra ver se realmente a tinta ficou do jeito que você queria. Agora, se for pintar uma área grande, usa uma lata dessa como referência. Já que ela pinta de 20 a 30m quadrados. Salve esse vídeo e comenta aqui embaixo quais outras cores que você quer aprender a fazer.